Vamos ao Rio de Janeiro agora, o Leonardo Macaxeiro está com a gente, trazendo números a respeito de um levantamento que chega a assustar, não que a gente imaginasse algo muito diferente, né? Mas é um levantamento que fala sobre as moradias em favelas no Rio de Janeiro. Diga, Macaxeiro, boa tarde pra você. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde pra você que está ligadinho com a gente. Um levantamento do governo do Rio aponta que 26% das casas em favelas do Estado não possuem estrutura formal de banheiro, com vaso sanitário, chuveiro e pia. O número faz parte de um censo feito com moradores de 17 comunidades que serão atendidas pelo programa Na Régua, iniciativa do governo do Estado, em conjunto com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que visa oferecer melhorias habitacionais. E esse dado expõe a desigualdade social no Brasil e coloca em risco a vida de quem vive nessa situação. A gente traz um sanitarista, o Paulo Renato Vaz, comentando sobre o assunto. A falta de condições básicas de higiene à população propicia o desenvolvimento de patologias de doenças infectocontagiosas, sejam elas transmissíveis por vírus, bactérias ou fungos, e que afetam a população de uma forma geral, mas principalmente a mais vulnerável, como crianças e idosos. Então são medidas muito bem-vindas por esse programa do governo do Estado do Rio de Janeiro e que certamente servirão para reduzir a vulnerabilidade da população, promovendo assim a saúde pública em todo o território fluminense. Até o momento, o programa atendeu quase 3 mil residências. Segundo o governo do Estado, a meta é auxiliar cerca de 10 mil famílias com diversos serviços, como impermeabilização contra infiltrações, pintura, assentamento de revestimentos e instalação hidrossanitária. No momento, chove no Rio de Janeiro a temperatura gênera em torno dos 23 graus. Obrigado, Leonardo. Trazendo informações do Rio de Janeiro, eu disse, não que a gente imaginasse algo muito diferente disso, mas quando a gente dá de cara com os números, realmente eles são impactantes. 26% dessas moradias em favelas não tem banheiro, gente. Não tem banheiro. E sabe o número muito relevante? 72% dos lares, desses lares chefiados por mulheres. Sim. E é só para a gente fazer uma reflexão. A gente acabou de trazer a notícia agora há pouco de que as mulheres são uma ínfima minoria entre os candidatos aos governos dos Estados. Um em cada sete, né? E nos lares mais pobres desse país, 72% chefiados por mulheres. Porque acaba um casamento, acaba um relacionamento, acaba uma família. Mas a maternidade, a pessoa que está lá segurando, dando duro todo dia para continuar seguindo em frente com os filhos, geralmente são as mulheres, né? A maternidade não acaba com o casamento, enquanto muitos casos, a paternidade acaba, a responsabilidade acaba da parte masculina. Infelizmente, é isso. 72% dos lares pobres nesse levantamento do Rio de Janeiro, chefiados por mulheres.